Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS E galera, bora conversar um pouco sobre esse banner, basicamente, acredito que é o melhor banner do ano, tá? Não vai ter nenhum banner melhor, eu sei que já tá no finzinho, né? Mas em dezembro vamos ter um personagem tão bom quanto o Scanner, tá? Possivelmente, tá? Pelo menos é assim todo ano, ano passado foi o King Festival, depois veio o Melidar Esse ano veio o Scanner Ultimate e possivelmente vai vir um personagem tão bom quanto em dezembro, tá? Que são basicamente os melhores banners do ano, vem ali no final de ano, beleza? Então, em relação a pool galera, ao conjunto da obra, acredito que esse banner aqui vai ser o melhor de todos, tá? Nem o de dezembro vai conseguir superar isso aqui, porque afinal, acredito que eles não vão repetir personagens Por exemplo, Melidar e Elizabeth de Luz estão aqui, possivelmente em dezembro eles não vão estar, tá? Então, tem que ficar de olho nesse sentido, tá? Você que é mais iniciante ali, mediano, tá precisando de alguns personagens pra fazer alguns conteúdos Acredito que esse é o banner, e eu vou explicar o porquê, vamos lá Em relação ao Scanner, acredito que ele é um ótimo personagem, tá? Eu quero primeiro ver ele jogando direitinho, entender tudo antes de dar minha nota final pra ele Mas mesmo assim, acredito que ele tá ali entre os melhores, se duvidar um melhor, tá? Principalmente pra PVP ali, o negócio vai ficar bem roubado, beleza? Melidark, também quando o assunto é PVE No PVP ele consegue jogar o time de Uchi Rush ali, uns com Starossa e pá Mas não deixa de ser um ótimo personagem ali no PVE, ele é indispensável Tanto no Ninho, Cervo, Lobos, o bicho tem tipo uma vasta utilidade, beleza? Mesmo no Barra 6 joga muito bem, então é um dos melhores personagens do jogo É um dos mais cobiçados aí por geral Elisabeth de Luz, beleza, ela não faz tantas coisas quanto Meliodas, tá? Ela é mais focada ali no PVP e tudo mais Possivelmente vai estar no meta futuro Porque quando o Mael chegar eu tenho certeza que ela vai fazer par com ele, tá? Vai ser um negócio muito roubado Então quanto antes você ter ela, melhor Eu particularmente gosto muito da Elisa, tá? Atualmente é no time de PVP que eu tô utilizando, beleza? Então, ela é uma ótima personagem The One Acredito que no PVP, se você tiver um The One 6 barra 6 Ele ainda vai continuar sendo bem útil, tá? Principalmente ali no Ninho Ou então se você quiser utilizar o Scano The One, né? O Scano Ultimate, na verdade Você vai ter que colocar Postura Já que não sei se o dano de morte dele vai ser o suficiente Pra poder finalizar o Ninho Eu não sei, como eu expliquei, galera Tem muita coisa que eu quero testar Antes de dar minha opinião 100% sobre o Scano O Scano Ultimate, beleza? Mas enfim King é um ótimo personagem, beleza? Ainda mais em alguns conteúdos em específico Alguns Guild Boys, tá? Final Boys De vez em quando ele é muito importante Então é muito legal você ter esse personagem na sua conta, cara Pra você que é iniciante Ter esse pack de festivais que estão aqui Vai ser sensacional De verdade mesmo De ano de festival, mesma coisa Ela consegue ser interessante no Ninho No Servo, se você utilizar Postura E se você tiver uma 6 barra 6, né? Até no PvP ela consegue ser relevante Tá? Primordial também é legal Mas meio que perdeu espaço ali pra Nova Diania, né? E pra Kizuna Eu particularmente prefiro utilizar Kizuna atualmente Beleza? Tá, além dos festivais bem maneiros e tops Também temos basicamente uma pool interessante Afinal temos Tarvinha o Red Que é a melhor associação do jogo Tanto pra PvP quanto pra PvE Só tem que tomar cuidado no Ninho, beleza? Temos Cobrona, galera Que basicamente resolve esse problema no Servo, tá? Ah, precisa de Relíquia? Nem precisa de Relíquia A bicha é braba Ela faz uma diferença com a Relíquia Fica o negócio mais roubado ainda, tá? Então O seu Servo estaria resolvido com essa garota E mais com esse pack de festival que eu falei Só montar um timezinho básico Cobrona Melidark, por exemplo E colocaria outros personagens dos atributos que estão faltando Um atributo azul The One se encaixaria muito bem E outro atributo vermelho Tranquilo? Então Megelda Ninho, galera Ninho é com a Megelda, beleza? De preferência com Relíquia Mas se você for iniciante mediano Dá pra farmar a Relíquia dela muito de boa Fazendo o primeiro andar E também Lá na Árvore do Mundo Tá? Pegando ali a Origins de Vento por semana Quando fizer a Relíquia O seu Ninho vai estar resolvido Já vai ter lá na conta Um barracém Já tá ótimo Tá lindo Tá? Então Top demais esse banner nesse sentido Tá? Brunilda Você vai ganhar ela de graça, cara Level 90 ainda de quebra, beleza? Então, manos Nem preciso falar dela aqui Porque você vai ganhar Enfim Skade consegue ser interessante também Ali nos lobos, tá? Eu nunca fiz compa de Skade Afinal, não tenho ela Mas seria interessante Temos o Ban Ragnarok Que consegue ser uma boa associação Em vários lugares do game Beleza? Por exemplo, agora no Final Boys ali Do... Do Tarmiel Que ele é a melhor associação Enfim, consegue ser uma boa associação também no PVP Pra time de Ragnarok O cara é legal Tá? Consegue ser uma ótima associação Ahn Quem mais? Tonar Mesma coisa da Megelda E da Cobrona A Tonar é nos lobos, tá? Lógico que ela é uma parceria Dela e do Freyr Tá? Ambos são meio que indispensáveis Mas É melhor você já ter uma personagem Dos lobos Do que não ter nenhum Correto? Então É basicamente isso E o resto da pool É meio que mais ou menos Tchandran é um personagem legal Ahn Ali O Zeldres Azul Tá? Ele é um personagem sazonal Então Né Você ter ele já é bem maneiro, né? Ele não vai vir em qualquer banner Tudo mais Pelo menos Pra mim Vai ser mais CC pra box E tá lindo demais, tá? Seria, né? Se não me engano Eu não tenho ele Nem lembra Ahn E é isso Acho que Mais relevante ali Pra quem Não joga Por exemplo GVG Tem uns personagens relevantes Pra GVG Tipo a East A Mono Consegue ser interessante Mas pra quem não joga isso Tá? Vai ficar Basicamente classe de combate ali Ou então PVP Não lembro se essa aqui É a Mono mais roubada de todos Se é a despertada Não tenho certeza Tá? Como eu expliquei Eu não tenho essa Não tenho nenhuma das Monos verdes Tá ligado? Então é bem complicado Pra mim Lembrar da carinha delas E é basicamente isso Galera Acredito que em pool Esse banner aqui Não vai ser superado Tá? Talvez O personagem de dezembro Seja mais roubado Que o próprio Scano Pra chamar pessoas pra lá Porque eu acho muito Muito difícil Eles repetirem Melly Dark E Elizabeth de Luz Tipo muito Sabe? Muito galera Pois é E é basicamente isso No invés de ficar repetindo pool Se pá né Não sei galera Porque tá muito bonito Sabe? Chega a ser até estranho Um ótimo personagem Tá? Uma pool muito boa E interessante O único lado negativo Dessa pool No geral Sendo sincero com vocês Tá? É É que tem muitos personagens Totalizando Tem 26 personagens Esse é o lado mais negativo De tudo Beleza? É o lado mais negativo No resto Tá lindo Tá? Eu pelo menos curti muito o Scano Melly Dark Elizabeth Só vai agregar As nossas contas Pra quem é Humano Pra quem não é Peito um ensafado Tem todo mundo Seja barra seis Com certeza Esse banner Vai ajudar demais Tá? E é basicamente isso Meus humanos Essa é a minha opinião Sobre o banner De fazer esse vídeo aqui Porque tem uma galera Que tem umas dúvidas Tava pensando em esquipar E tudo mais E eu duvido Posso queimar minha língua Mas eu duvido Que o banner de dezembro Vai ter uma pool Tão maneira Quanto essa aqui Eu duvido Beleza? Então é basicamente isso Muito obrigado Se você for iniciante Tá pensando em começar a jogar Cara Eu não vejo Uma hora melhor Esse banner Em específico É o banner Ale Não quero esperar Pra fazer rehaul Começa a jogar agora Tenta rushar O máximo possível Do modo história Tenta pegar 900 diamantes E se você tiver a sorte E o foco De jogar bastante Mesmo Pra pegar Até mais de 900 Vai tentar fazer Duas rotações Sei lá Porque Na minha humilde opinião O melhor banner do ano Fácil Beleza? Muito obrigado Abraço Deixa sua opinião Nos comentários Se você concorda Comigo Se você discorda Acha que eles vão repetir Melidark E eles de luz No próximo banner Do próximo festival Ali Ou do próximo Holy War Não sei né Que em novembro Em dezembro do ano passado Foi o Melidark Então esse ano Pode ser outro personagem Dark Sei lá galera Não tenho certeza De nada Uma coisa eu tenho certeza Acredito que não vai ser Um personagem Light Então Mael Light Eu acho que o Descar Afinal Ficaria três Lights E só um Dark Beleza? Se fosse pra arriscar Eu chutaria no Mael Sabe Transformado ali Em mandamento Dark Esse seria o meu chute Afinal Acho que Não sei galera Não faria muito sentido Trazer o Mael agora Agora Já que veio um Scano Light Um outro Mael Light Sei lá Não faz muito sentido Mas eu não duvido de nada Eu Pra mim não fazia sentido Nem vir o The One Ultimate Só sei de uma coisa O personagem pra dezembro Tem que ser brabo Pra competir Com esse banner aqui E te fazer caixar Tá? Te fazer caixar Pra poder Summonar no próximo Tá ligado? Tipo a pessoa Gastou tudo aqui Pegou todo mundo Que ela queria E aí tem o personagem Tem o Lança um outro personagem Com banner mais ou menos Tenho quase certeza Que vai ser um banner Mais ou menos Bem pior que esse E aí vão Tipo vão ter que te convencer A caixar Então tem que ser um monstro Eu não duvido nada Que seja o Mael Dark Baulado Tá? Abraço E fui!